Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robert, se me analisar, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou fazer um tutorial, rapaz, senta e pega a pipoca, que vai ser um tutorial completo das três, né? Três formas que a gente tem aqui no Helmet. Seguinte, meu amigo, nós temos aqui no sistema do Helmet A gente tem aqui, presta atenção, tá? Tem o sistema normal do Helmet, certo? Tem o fortalecimento e também temos o fragmento, tá? Vamos fazer um tutorial sobre os três agora, beleza? Primeira coisa, você tem que fazer, você tem que fazer demos, vamos lá em demos lá Você vai ter que comprar duas coisas com o filho, vamos dar uma olhadinha lá Você pega a pipoca aí e vamos conversar, gente, seguinte Eu sou conseguindo, lembrando que essa conta aqui é minha conta mais se a 10, tá? Minha conta mais se a 10 e tô jogando com ela já fazem, rapaz, mil e setecentas horas, hein? Eita, rapaz Bom, vamos dar um pulinho aqui em demos e vamos procurar um NPC Deixa eu vir aqui em... Vamos lá falar na noite Oh, tem esse evento aqui também funcionando, hein, gente? Aproveita aqui pra pegar uns itens O que acontece? Você vai ter que fazer algumas jornadas, eu não lembro quais, tá? Você tem que liberar aí E, inclusive, essa jornada de demos E o nosso NPC filho, ele vai dar acesso a umas chaves, tá? A uns... Vou chamar um negócio lá, eu vou pegar o nome aqui pra vocês Sempre esqueço o nome disso aqui Vou apertar ESC aqui, viagem rápida E vamos falar com o filho, tá? Vamos ver mercadorias Você tem que estar no level, sei lá, 3 ou 4 Mais ou menos, tá? Você vai comprar isso aqui, ó Segmento de Fortalecimento do Helmet, certo? Mas se é outro, você precisa estar aí E o outro também é o segmento do Helmet, tá? Ó, tem um que é do Helmet Que é esse primeiro, certo? E tem o de Fortalecimento Você vai comprar os dois E vai instalar na sua forja lá, beleza? Deixa eu apertar ESC aqui E vamos sair aqui, ó O terceiro segmento, gente Você vai ter que fazer a nova guerra Certo? Vem cá, ó Deixa eu só fazer um negocinho aqui, ó Pra você pegar os três segmentos Pra pegar o terceiro segmento lá Você vai ter que fazer o seguinte, ó Você vai ter que fazer a nova guerra E o Destrutor de Véus, tá? E pra pegar os primeiros dois lá Você tem que fazer Deimos Cadê Deimos? Aqui, ó Tá? Coração de Deimos Show? Dá essa preguiçosa E pega isso aí, tá? Ah, e um detalhe O terceiro segmento, tá? Antes que eu falo mais nada O terceiro segmento Depois que você fizer aqui o Destrutor de Véus Deixa eu ver se eu tenho mensagem ainda Faz tempo que eu peguei isso aqui, né? E como eu não apago Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se eu recebi aqui, ó Conselheiro VAR Deixa eu lembrar Lotus, Lotus Quer ver se eu acho aqui Mas aqui não O Baro não é Aqui não é Tem Shin Talvez eu acho aqui Eu não fiz muitas coisas aqui A filha É, não tem Eu tô aqui pra baixo aqui Mas eu não vou achar Bom Quando você fizer a jornada, gente Quando você fizer a jornada Você vai receber Você vai receber aqui Eu tô tentando achar aqui Mas não Dá lotes Não é Não é Não é nenhum desse aqui Não, vamos continuar ali Bom Você fez a jornadinha Você vai receber a mensagem Você vai pegar o terceiro Segmento, tá? Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó Na sua forja, tá? E você vai instalar o segmento Beleza? Essa sala aqui E você Tá vendo aqui, ó Nesse desenho Tá vendo aqui no cantinho Quer ver se eu vou mostrar pra vocês Se aparece Ele vai encaixar em algum canto aqui Ah, já foi Ele encaixa aí nos segmentos aqui na sua forja E você vai ter acesso a isso aqui, ó Vamos lá Certo? Aqui, ó Tá? Então o que acontece? Como que você Como funciona No caso isso aqui, ó Certo? Essa primeira parte Vamos falar primeiro sobre essa primeira parte aqui Que é assim Você vai sacrificar um Warframe Certo? E das quatro habilidades que ele tem Uma já pré-determinada, tá? Você não escolhe Uma habilidade pré-determinada E vai deixar disponível Pra você usar em outro Warframe Certo? Presta atenção Eu tô com minha sarinzinha aqui normal, certo? Beleza? Digamos que eu queira Oferecer pra ele aqui um personagem Vamos dar uma olhada aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho algum aqui Na minha forja Pronto Vamos lá Eu deixei até prontinho alguns deles aqui, ó Ó Eu tenho aqui Garuda, certo? Eu tenho o Kong E tenho aqui o Rino Certo? Já estão feitos Beleza? Lembrando que você só pode fazer isso Com Warframe normais Tá? Os Primes não funcionam Oferecer pro Realm Não funciona os Primes Só os normais Mas você pode pôr habilidade Em qualquer personagem Tá? Vou pegar a Garudinha aqui Vou lá reivindicar a Garuda, certo? Reivindiquei ela Beleza? Deixei os outros aqui O que eu vou fazer? Eu tenho a Garuda aqui, ó Deixa eu pegar a Garuda aqui Normal Ó, minha Garudinha tá aqui, ó Tá? Essa Garuda tá buildada, tá gente? Tá buildada Precisa bem atenção nessa parte, tá? Temos quatro habilidades, certo? Você não escolhe É uma habilidade Pré-determinada Que vai tirar daqui E vai deixar disponível Tá? Então o que eu vou fazer aqui Vou pegar a minha Garuda Vou equipar com a Garuda normal Ó Deixa nível aqui, ó Vou pegar a Garuda Sem, sem level Ó, Garuda level zero Tá vendo? Beleza? Tá até com outra cor Equipo ela aqui E ela Que eu vou oferecer Pro meu Pro meu Helmet Ó Vou vir aqui Certo? Ó O que vai acontecer aqui, ó? Ó Sub e sumir Tá vendo, ó? Empalhe os inimigos em um altar De garra E forneça vida Para Garuda e seus aliados Ó O que vai acontecer? Essa habilidade Ele vai consumir o Warframe Você não vai jogar com esse Warframe mais, tá? Esse aqui, no caso Quem mais ser a zero Estamos zero de level E essa habilidade Vai ficar disponível Pra você colocar em qualquer Warframe Tanto no Warframes Primes Quanto no Warframes Normais Beleza? Então eu vou fazer o que? Sub e sumir aqui, ó Certo? E eu vou gastar recursos pra isso, tá gente? Eu vou subir e subir Ó lá Eu vou confirmar aqui, ó Confirmar Porque ele fala, ó Deseja realmente fundir o Warframe Garuda Zero Forma, né? Para o Helmet Para desbloquear Habilidade Blood Altar Né? Um espaço de inventário será liberado Você não poderá usar esse Warframe novamente, tá? Só que é o seguinte Você não vai poder usar esse Mas você pode usar Garuda normal, tá? Vou confirmar aqui Pronto O que ele fez? Ele vai jogar esse Warframe Lá pra aquele cantinho Tem as flores ali E depois de um dia Você vai poder usar essas habilidades, tá? Ó que legal, ó Tá? Aí amanhã Na manhã Esse horário Eu já vou poder usar Tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Ele vai pôr outra Fêmea em cima, tá gente? Ó Ele jogou qualquer Fêmea aqui, tá? Agora deixa eu voltar lá Com a minha Garuda Pra vocês verem Que ela não sumiu, tá? Vou vir aqui, ó Vou equipar aqui a Garudinha de novo Garuda Certo? Ó Tá a minha Garuda aqui Certo? Então Na habilidade que vai estar disponível pra mim Vai ser o quê? Essa Blood Altar Beleza? Vamos pegar um Warframe aqui Eu vou pegar o meu Nidus Que eu só uso ele pra fazer isso E eu não Lembrando que essa conta aqui Vai ser a zero Eu não faço alteração de Helmuth Pra não ficar uma build muito forte, tá? Vou pegar o meu Nidus aqui Cadê o meu Nidus? Nidus não Vou pegar o Inaros O Inaros Cadê você, Inaros? Eu não tenho ele aqui Pronto Aqui o nosso Inaros Certo? Ó O Inaros aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma habilidade Colocada nele aqui, ó Deixa eu ver Tanque E acho que não tem nenhuma Ó Tá vendo aqui, ó Precisa bem atenção Eu, nesse Inaros aqui Eu tinha feito o quê? Colocado a habilidade da Cora Certo? Precisa bem atenção Tá vendo aqui, ó É a da Cora, certo? E vou trocar essa daqui, ó Pra vocês verem Aqui, ó Vou tirar lá Vou remover aqui Ó Vou procurar a habilidade da Cora Que tá instalado no slot meu Deixa eu achar aqui Ó, aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Infundido em B Vou vir aqui e vou remover, certo? Quando eu removo essa habilidade Não gasto nada, tá, gente? Deixa eu alimentar ele aqui Quando eu ofereci a Garuda lá Eu gastei Gastei recursos, tá? Nossa Nanisporo Neurodes Tá vendo aqui, ó E um pouquinho Mais Bastídio Tá? Procura Sabe que tá o verdinho aqui, ó Isso aqui Não gasta tanto recurso, tá? Vai gastar Mas gasta menos, tá? Ó Deu esse Amponitonite Tá vendo? Deu 100% E aqui, ó Deixa eu pôr asterite Exeno Já foi Tradite O bedo Tá, ó Beleza? Completei aqui Vou voltar aqui E aí vou pôr em alimentar, ó Todos os recursos aqui Vai alimentar pra ele, tá? Ó lá Show? Isso também vai te dando um pouco mais de De pontos e mais cia, tá, gente? Agora eu vou voltar lá pra vocês verem, ó Vou voltar ali, ó Remover não custa nada Quando você vai inserir Que vai gastar, tá? Ó Se eu vim aqui em aprimorar Que eu tô aqui Eu tô com o meu Inaros, tá vendo? Voltou Lembra? A, B, C, tá? Então no meu Slot 2 Tá vendo aqui, ó Eu não gastei Desculpa Eu retirei O da Cora Digamos que o 2 do Inaros Eu não quero Usar mais Eu quero Colocar algo melhor aqui, tá? Então, ó Lembra Slot 1 Slot 2 Slot 3 Certo? Deixa eu voltar lá Vamos ver que tem Alguma coisa interessante Que, ó O Minaros é ruim Eu poderia colocar Uma habilidade nele Diferente? Posso Como vai funcionar aqui, ó Precisa bem atenção Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui Interessante Pra te colocar nele aqui, ó Escudo não tem Gelo é horrível Arto dos inimigos Ó, digamos que eu queria Arto dos inimigos, certo? Certo, ó Essa aqui, ó Não é de nenhum Warframe, né? Deixa eu pegar de algum Warframe Hum Ó, isso aqui também é ruimzinha Empoderamento Rapaz, eu não tenho muita coisa feita aqui, né? Ó, digamos que eu tenho assim, ó Digamos que Essa habilidade aqui, tá vendo? Sucesso automático na sua próxima tentativa de invasão Isso aqui é pra poder Se você for fazer espionagem Você quer clicar lá e E tirar Decutificar automaticamente Entendeu? Digamos que eu quero usar essa Ó, lembra-se Ó, mais uma coisinha Tá vendo aqui, ó Como eu te falei pra você Ó, o da Garuda Esse seria legal, hein? Porque o nosso Hinaros, hein? Empalha o inimigo Em um altar De garras E fornece a vida Para a Garuda Rapaz Isso aqui que é legal No nosso Hinaros, hein? Não é? Não é, meu? Né? Se isso Amanhã que eu já disponível O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, né? Ó, não posso usar agora Acelerar Ai, meu Deus Eu vou gastar as quantas platina pra isso Vai, faz parte do vídeo, né? Vai lá, vamos, vai Vamos, diga Vamos gastar logo Gastei as quantas platina Ai Bom Digamos aqui, né, gente Ó O altar, né? Ó lá Blood altar Digamos que eu vou infundir Essa habilidade aqui No nosso Hinaros, tá? Não gasta platina pra adiantar, tá, gente? Que aqui eu tinha que gastar Meu Deus do céu Beleza, ó Então o Blood altar Que é da nossa Garuda Tá disponível Então eu vou infundir A habilidade aqui, tá? Vou escolher um slot No 2, certo? Vou confirmar Aí Ele fala qual que você quer Configuração A, B ou C Lembra? A, B ou C Eu vou fazer na B de novo E confirmar Certo? Ó, confirmou Certo? Agora Eu tenho habilidade disponível No meu Hinaros Deixa eu alimentar o Bocão aqui Vai ser complicado Alimentar ele O que acontece? Pissão de Argon Pissão de Argon Não tenho Eu acho que não Esse aqui pode se alimentar Mais um desse Ó Você viu que ficou vermelho aqui, ó O que acontece? Eu tô gastando recursos A mais do necessário, tá? As plantinhas aqui É complicado, hein? Deixa eu ver isso aqui, ó Esse aqui também vai E aqui em cima Ferrite Ah, ferrite, vai Mais ferrite Ó, tá vendo? Ficou mais caro ainda, tá vendo? Contando vermelho assim Tá gastando coisa que A mais, tá? Vamos lá, pronto Agora vamos dar uma olhadinha aqui No nosso Hinaros Com o nosso Nossa habilidade da Garuda Fica legal, hein? Porque ele vai dar Vai ter o altar, né? Vamos lá Então agora Nosso Hinaros Que eu vou aprimorar aqui, ó Tá vendo, ó No B Tá vendo, ó O que eu tenho aqui, ó Ó o que é legal também, gente Vou escrever Garuda aqui, ó Garuda Garuda Ah, eu não tenho mod, né? É Garuda ou é a Gara? Não, Garuda Garuda Eu não tenho Tá em outra O que acontece? Você também vai poder usar, gente Quer ver, ó É que nessa conta aqui Eu não tenho mod, né? Mas quer ver, ó Tá no outro Outro sindicato, quer ver, ó Deixa eu ver no sindicato Pra vocês verem aqui, ó Ele tá por aqui, ó Deixa eu ver A probabilidade de nós Trabalhamos juntos Há convergido em nunca Garuda Não tem aqui Qual sindicato que tá aqui, ó Garuda Não, Garuda Ó, Garuda tá aqui Não, Garuda Ih, não é você Vai vencer nesse aqui Nesse aqui, então Eu espero que esse aqui, né? Garuda Ó, tá vendo aqui a Garuda, ó Deixa eu ver se teria disponível aqui Blood Apreciação Blood Finching É O que acontece? Eu posso usar alguns mods Da Garuda, né? No meu Na minha build Mas acho que essa aqui não tem Né? Não tem nenhum que vai ser bom É Aí teria Como eu não tenho, né? Teria que comprar de alguém Vou fazer uma troca, tá? Vamos voltar lá pra nossa Nossa buildzinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha Rapaz Inaros Tá mancando, né? Será que eu tô com alguma coisa Ativada? Deixa eu ver aqui uma coisinha Se eu não tava com a chave do Aragão Inserida nele Tá não Bom, vamos lá Então nossa habilidade aqui Nosso Inaros, tá? De aprimorar Então eu tô aqui, né? Com a habilidade da Garuda Empalhe os inimigos, né? Em um altar De garras E forneça vida Para Garuda e seus aliados Mas agora fornece vida Para o nosso Inaros Que é pura vida, né? Deixa eu ver aqui O que eu poderia melhorar aqui, ó Vida por segundo Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso melhorar aqui Acho que não Ou Vitale Ou Intensify, né? Deixa eu ver Deixa eu só fazer um teste aqui Ele já tá instalado já Ele já tá no máximo É Beleza? Seguinte Isso aqui é uma maneira Você tá usando A parte do Helmet, né? Pra poder usar No seu Warframe Show? Agora vamos fazer o seguinte Vamos ver a segunda parte Lá que tá disponível Que é essa daqui, ó Que chama Fortalecimento Tá? O que que acontece Com Fortalecimento, gente? Você vai ter Uma, digamos Um bônus No seu Warframe Tendo aqui, ó Por sete dias Tá? Então daqui quatro dias Daqui quatro dias Eu tenho disponível Na minha conta O Hidroide Tá? Tem aqui o Rino E tem também O nosso Grunendel Tá? Então no caso aqui O nosso Fortalecimento No Hidroide Ele dá 100% de alcance Da habilidade E mais 200% de energia máxima Legal, né? Mas eu não sei Se vai ser muito útil Aqui o Hidro 250% de dano Para armas primárias Rapaz Lá no Hidro Não seria bom, hein? E duas taxas de energia Esse aqui seria legal E no Grunendel E no Grunendel Aqui temos o que? 200% de chance De crítica Para armas brancas Olha o que legal Vamos pegar agora O nosso Rino, né? Vamos fazer esse Fortalecimento Isso é mais fácil Ainda fazer Vamos lá Então, calma lá Inário Você tá Casgando aí Vamos pegar o nosso Rino Aqui, ó Deixa eu pegar O Rino aqui E pegar Mostrar uma arma Que ele tá disponível Aqui, Rino Não tem ele aqui? De boa? Não tem aqui Deixa eu alterar Por isso aqui, ó Deixa eu pôr aqui O Rino Rino Tá aqui, ó Certo? Deixa eu equipar Uma arma aqui Sem ser essa aqui Deixa eu colocar uma Uma Celtrinha Uma Celtrinha Certo? Bom Nossa Celtrinha aqui Tá dizendo Que tem quanto de dano? Vamos lá Ela tá com 670 de dano Né? E 1137, certo? 670 e 1137 Beleza? Vamos ver lá Quanto vai ficar agora Peraí Como é que eu tava jogando Outra coisa? Tô meio perdido aqui Ó, vamos lá Então, fortalecimento, certo? 250 de dano Pra armas finalizadas Vou clicar aqui E vou fortalecer Lembrando, né? Que tudo vai gastar recursos, né? Vou fortalecer aqui, ó Beleza? Fortalece ele Show Ó lá Ficou mais forte Vamos alimentar o bocão também, né? Ai, pai Tá ficando difícil aqui, hein? Vamos pôr você E volta aqui embaixo, ó Tá começando Tá começando a pesar pra mim Esse aqui O que mais? Ótimo, pode ser Essa lama que eu uso muito E pronto, tá? Voltar e Viu, né? Sempre vai alimentando isso aqui Fechou? Nossa Senhora Agora vamos dar uma olhada na arma Quanto foi de força Nossas armas Lembra que tinha lá, né? Vamos ver nossa celtrinha Aprimorar Olha Olha como ficou Né? Como aumentou Foi pra 1.060 E o total aqui De 1.700 Tá? Só que isso vai durar Durante 7 dias Então é uma maneira Você tá jogando Imagina você fazer trio Com o nosso Rino, tá? Agora vou mostrar aqui Uma outra coisa aqui Que são os cristais Tá? Já o cristal, gente É um pouquinho mais chato Pera aí Vou te mostrar uma coisa pra você Aonde você vai encontrar cristais, tá? Vamos lá dar uma olhadinha pra vocês Cristal, certo? Na missão de Arconte Tá? Lembrando Você vai ter que fazer a nova guerra Fazer o destrutor de véus Pra ter acesso E o legal no cristal aqui, ó Sempre você vai ganhar um cristal Tá? No caso aqui Eu ganhei esse fragmento de Arconte Tá vendo? Esse ambar O amarelinho Um outro local Você conseguir Também aqui Vamos mostrar pra vocês aqui Aqui na terra Acampamento peregrino Só vai aparecer pra você Depois que você fizer a nova guerra Tá? Deixa eu dar um pulinho lá E te mostrar aqui Eu já peguei, tá? Mas eu vou te mostrar Onde que você vai conseguir Que você pode conseguir Um deles também Na durante a semana Tá? Deixa eu ver lá Vamos lá falar com o nosso NPC Quando você fizer a nova jornada Né? A nova guerra E fizer o destrutor de véus Vai aparecer isso aqui pra você Tá vendo? Vai ter um acampamento E tal O Kau vai te fazer As missãozinhas, tá? Você vai fazer o que Na missão do Kau? Vai pegar essas Essas provisões Essas moedas azuis Tá vendo aqui, ó? Feito isso Você vai falar com esse NPC aqui Vai te dar os mods, né? Arpon Que são muito bons, tá? E aqui Eu já peguei, tá? Vai ter um cristal também Tá? E daqui seis dias Ou menos, tá? Vai mudar Tá? Então já peguei o cristal Que tá disponível pra mim Show Deixa eu apertar Colocar a navegação aqui Pra fazer uma Voltar pro meu acampamento Olha lá Tem uma transição aqui Que eu não gosto muito dessa Deixa eu voltar pro meu orbital Pronto E agora eu vou te mostrar Com relação a essa parte, né? A parte do cristal Só vou colocar um só, tá, gente? Vamos lá Vamos lá Vou pegar nosso rino Certo? Que tá aqui Nosso rino verde e amarelo Tudo poderoso Tá? E vamos falar sobre a terceira Fragmentos de Arconte Certo? O que acontece, gente? Pode perceber que tem um fragmento aqui Vermelho Tá? Temos aqui também um meio Amarelo e um azul Certo? E embaixo tem um Ó, tá vendo? Que é um pouco vermelho Mas com mais um brilho O que acontece? Esse daqui, ó Se eu instalar no meu personagem Ó O que ele faz? Me dá 25% de dano crítico Para uma Copa Copa 25% de chance de status Para armas primárias E 25% de chance de status Para armas secundárias Ideia de força, tá? Mas o que acontece? O vermelho Me dá um pouco mais, ó 37 Tá? Digamos que eu queira usar A chance de status Para armas primárias Tá vendo aqui, ó Ó Eu escolhi um só Tá? Não tem como você colocar mais, ó Você vai escolher um deles, tá? Então Pera aí Não, 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 não Digamos que eu queira aqui, ó Voltar pra cá Pera aí Volta Aqui, ó Pera aí Ó Chance de status para armas primárias Vou clicar aqui E vou imbuir Ó lá Tem certeza que ele deseja imbuir O fragmento de Arconte Forjado e tal? Carmesim Em 37% A chance de status Da arma primária Um fragmento pode ser removido Posteriormente Usando os recursos do Helmet Sim Ó lá Tá vendo, ó Tá vendo aqui, ó Mais forte E posto Posso instalar também, ó Vamos ver aqui Ó pra remover, ó Rapaz Pra remover E aí Vamos ver isso aqui, ó Mais um Vamos instalar um outro Isso aqui, ó Ai meu Deus do céu Espero que não gasse muito recursos Pra remover isso aqui Vamos diga o que eu queira Dar chance de crítica Pra minha arma Ou colocar o mesmo também, ó Ó lá Ó aqui, ó Chance de status Vamos imbuir Ó lá Vamos colocar mais aqui, vai Isso aqui Vamos colocar um outro vermelho Chance de crítica Ah, mas vai ser com primária também Ó lá, imbuir Sim Mais um aqui Vamos pôr o quatro aqui, né Vamos pôr Isso aqui tem bastante, ó Do azulzinho O que o amarelo dá? Energia máxima Orbis Se você for de conjuração É corbacia Não Não Vamos ver o que dá O azulzinho Vida Escudo Energia máxima Madura Ai, ai, ai Vou colocar ali é madura Ou não Escudo Vamos pôr escudo Vamos pôr escudo, vai Vamos pôr escudo, vai lá Mais escudo Ok E vamos colocar aqui Mais um aqui Do azulzinho também Não, peraí Vamos colocar aqui Um escudo também Ó lá Vamos colocar mais vida Pronto Imbuir Certo? Ó, então a gente tá aqui Com o rino Fortalecido com cinco cristais Certo? Olha qual Armadura dele Energia Escudo, tá vendo? Alcance Como ficou aqui, tá? Agora vamos dar uma olhadinha ali Como ficou lá Meu Deus do céu Pra remover isso Eu tô ferrado Ai, eu vou remover tudo, gente Vai dar do outro coração Vamos lá Espero que não fique pobre Tá? Se você perceber agora Nosso rino, né? Vamos lá Em habilidades Tá? Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Que vale a pena Deixa eu ver aqui no escudo Vai direto Vamos lá Aprimorar Tá? Tá? Então nosso rino Tá aqui com escudo 600, tá vendo? Energia 150 Armadura 675 Bastante, hein? Tá? Então tá um rino tanque aqui agora Vamos remover isso aqui Olha que legal Tá aqui o nosso rino Blast Vai ser com 5, né? Olha, ele tá com o que? 37% de chance de status Armas primárias 25% de chance de status Armas primárias 25% de chance de status Armas primárias Tá vendo? Tá vendo? Agora imagina Em vez de ser a Celtra Imagina esse rino aqui, rapaz Vamos ver aqui, ó Com a fantasminha Com um triplo de status aqui Né? Deixa eu voltar aqui, ó Né? Nossa fantasminha agora Vamos lá Aprimorar Deixa eu ver aqui uma coisinha Só tirar dúvida, tá? Tô com Deixa eu ver status aqui Chance de status 112%, tá? Então a gente tá aqui com o rino Né? Ah, ele mostra aqui, ó Nosso rino tá aqui, ó lá Tá? Então nosso rino tem De bônus, né? Isso aqui fica aqui Do seu personagem, tá gente? Se você quiser tirar Tá? Então se você quiser Ó, eu tô com chance de status Aumentar na armada primária Né? Mais status E mais status Eita, rapaz Né? Aí aqui eu aumentei meu escudo E também dei mais vida pra ele Será que o bicho tá batendo, rapaz? Hein? Será? Será? É, rapaz Só que assim, né? A gente vai fazer vídeo de build assim Que senão vai ficar muito forte Então é uma maneira Agora E pra remover isso? Vamos lá Ai meu Deus do céu Vamos remover Remover fragmento Ah, remover fragmento Vamos lá remover Ai meu Deus do céu Vamos remover tudo isso aqui Tá dizendo aqui Ixi, ó Tá vendo? Eu preciso Preciso de Billy Esse fragmento de build pode ser removido E reembolsado com o seguinte material Billy Eu não tenho E aí? E eu preciso de Billy Billy O que que seria essa Billy? Vamos ver? Agora vou ter que formar Billy? Rapaz, a gente tá arrancando O que que seria esse Billy? Vamos ver Agora Agora eu fiquei na dúvida Porque eu não ranquei De nada, né? Vamos ver aqui O que seria Billy? Vou vir aqui em universo Vou aqui em objetos Vamos ver se tem Vamos ver objetos Se tem Billy Billy Não tem objetos O que que seria Billy? Então vamos equipamentos Aqui, ó Equipamentos Inventário Vamos escrever Billy aqui, ó Tem um assento, né? Billy É Billy Tem assento, não é? Billy? Billy Saco de Billy Agora Essa Billy aqui Que eu não sei Será que ela vem com Tempo? Rapaz, não sei o que eu fiz aqui, gente O que seria Billy? Ou é por time? Espera aí Vamos dar uma olhadinha aqui Né? Cristal Remover aqui, ó Uma fonte de radiação Anti-entrópica Ideal para a capacidade De forma de vida Principalmente A conta Esse fragmento imbuído Poderá ser removido E reembolsado Com os Seguintes materiais Do Helmet Billy É, rapaz Eu não lembro Gente, deixa aqui no comentário Como que é o hobby Como consegue esse Billy aqui Que eu não sei não Viu, meu amigo? Não tem nada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Bióticos Pode ser bióticos, né? Não sei se vem com o tempo Realmente essa parte aqui Aqui, ó Billy Ah, eu tenho que alimentar Ah, peraí, peraí Vou alimentar Vou alimentar o bocão Ah, aqui, gente, ó Vamos alimentar o bocão Peraí Alimentar o bocão Certo? Ah, tá Eu tenho que... Ixi, mania Agora Agora doeu o bolso, hein? Vamos lá Toma Que risa, rapaz Fibra somática Que é lá Pegou essa aqui Ai, meu Deus do céu Tomóficos Vamos lá Rapaz Agora sim Vamos lá Eita, meu Deus do céu Vamos remover isso aqui também Tá doendo Até a minha vida Tá doendo agora Eita, remover Ih, aqui falta mais Vamos lá Rapaz, não faça isso em casa, viu? Vamos lá Não sei o que está de argon O que eu vou dar pra esse cara aqui Toma isso aqui pra você Ai, ai, ai Desaliga Lama Toma um pouco de desistir Pronto Voltar a alimentar Vamos ver Pronto Vamos remover de novo Você viu, gente? Eu até tinha visto aqui, ó É isso aí, gente É esse bocão Ele te deixa pobre, rapaz Ai, exoto por não Que o... É, vamos, vai Tá bom? Essa aqui é uma... Você viu que... Você viu que como dói? Como dói, né? Tô aqui Bom, gente Isso aqui foi o seu tutorial Gastei 50 platinas Aí fiquei pobre de ir O bicho, rapaz Faça esse negócio do seu helmet Aí, gente Ó, vamos voltar aqui Pra vocês verem que nosso... Nosso rino, tá? Não tem mais nada aqui, tá? Tá tudo foi retirado aqui Ufa! Menos o aprimoramento, né? Que tá forte, tá? Espero que tenham gostado do vídeo Então já sabe, né? Use com moderação Cuidado pra você não gastar os seus recursos aí Eu aconselho você for uma maestria aí, sei lá Mas se há 20 e mais pra fazer isso Senão você vai... Você viu, né? Os seus recursos vão embora Falou, gente? Deixa o like no vídeo E esse foi o nosso tutorial Do nosso helmet Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Tchau Eita que eu fiquei pobre ali Meu Deus do céu Meu Deus